Ela ainda nem chegou na América Latina, mas acaba de ganhar prêmio de melhor picape do ano no Sudeste Asiático. É a nova Ford Ranger. Novidade muito esperada. A Ford iniciou o lançamento da nova Ranger pelo Sudoeste Asiático, onde acaba de ser eleita a picape do ano por especialistas automotivos e consumidores da Tailândia, Malásia e Indonésia. Esse primeiro prêmio, numa região de mercado crescente e cada vez mais consumidoras de picapes, evidencia a aceitação da nova Ranger, que começa agora em 2016 a ser vendida em vários países ocidentais. Na América do Sul, onde já foram mostradas as primeiras imagens, ela deve chegar neste primeiro semestre. Na premiação do Sudeste Asiático, a nova Ranger venceu pelos atributos de design externo e interno, acabamento refinado, além de tecnologias avançadas de assistência ao motorista, que aprimoram ainda mais a sua conhecida dirigibilidade e capacidade de todo o terreno. A avaliação reflete todos os pontos fortes e fracos de um veículo, como confiabilidade, desvalorização e experiência de uso, nos quais a Ranger teve a pontuação mais alta. Para concorrer em nível nacional, o júri de cada país vota nos modelos oficialmente disponíveis para venda nos respectivos mercados. A comissão, então, seleciona como finalistas os três veículos mais votados. A Ford projetou a nova Ranger usando toda a experiência e tradição global no segmento de picapes para enfrentar ambientes extremos. A Ford projetou a empresa liberal no segmento de picapes para enfrentar ambientes extremos leitos. Transcrição e Legendas Pedro Negri